E aí pessoal, resolvi fazer um vlog pra vocês, eu vou na galeria do rock, vocês sabem que eu não sei fazer vlog direito, mas vou tentar né, tomara que preste, tomara que o áudio não fique tão ruim assim, tô sozinha, ninguém quis ir comigo, o Bruno tá trabalhando, tô aqui no metrô, esperando o metrô chegar lá, tomara que eu consiga mostrar tudo que eu quero mostrar e tomara que a minha bateria permita né, tomara que eu não seja assaltada também, super otimista. Cheguei na estação da Yaga Baú né, tenho que confessar que eu já não penteei o cabelo, e o barulho do metrô está ensurdecedor. Disseram pra mim que muitas, muitas lojas aqui estavam fechando, e é verdade, tem algumas lojas que não estão funcionando mais. olha esse corpete, as coisas aqui na galeria não são das mais baratas, R$ 85,00, até que não tá caro esse não hein, tem umas roupinhas bem bonitinhas lá dentro também, vou virar a câmera pra vocês verem direito né, olha, 5 a 5 reais, uma pena que nunca tem nenhum que me sirva, muitos corpetes, muitas camisetas, uma loja de cabelo, tem muita loja de cabelo aqui dentro, uma loja da Vans, não sei, não conheço. Ali no fundo, outra loja de cabelo, outra coisa que tem muito aqui dentro também, é loja de tatuagem. Gente, não vou entrar nas horas porque eu não vou comprar nada e eu não quero que o povo me xinga. galera... Ah, caveiras, máscara, Darth Vader, canecas, porque quem ama caneca? Muitas camisetas Mão, você tem camiseta de jogo? Tem Overwatch Se tiver do McFry Tem Overwatch ou Fabrício? Nem do McFry? Não tem do McFry Obrigada Não sei, tá achando as lojas aqui diferentes Um moletom de cabelo, bem bonito, por sinal Outra loja de cabelo Eu disse que tinha muita loja de cabelo aqui Outra loja de cabelo Aqui tinha uma loja que eu adorava ver Ah, olha, de CD Quanto tempo eu não vejo uma loja de CD? Tinha uma loja de... Tão um pouco de variável Gente, olha Dá uma olhada nessa caneca aqui, olha Olha que legal Um monte de caveira Só que é R$75,00 uma caneca Olha essa É Aparentemente A loja que eu gostava de comprar bruxos sumiu Não tem muita coisa pra mostrar mais Tem muita loja diferente Mais uma loja de CDs Não, não tem de só CDs Obviamente uma Melissa, né? Ai meu povo A Melissa nova Que é velha Que é nova de novo E mais uma loja fechada Mais uma loja de CD Gente, antigamente Outra loja fechada Isso aqui tava sempre, sempre lotado Com o pessoal Super hardcore Super black metal Super gótico Agora Tá super vazio Não tem ninguém Mas tem aqui Mas tem aqui a loja de cansetas De todo Qualquer tipo de coisa Que vocês imaginam Olha Pra quem gosta de Eu gosto de caveira Aqui tem caveira Isso tudo De qualquer jeito Olha Tem as coutures Também Mais caveiras Vocês podem notar O pessoal Que não é muito Conceptivo, né? Olha Aqui tem uma loja diferente Que janezinha Daqui a pouco O povo vai me xingar Gente Para as mamães góticas Olha o que Que eu achei Roupinha de criança Oi Olha um monte De body Todos com estampas Diferentes Ai Que bonitinho E olha Que eu nem gosto De criança, hein? Achei bonitinho Só Camisetinha De criança Outra loja Com um monte De estampa Interessante Uma camiseta De flanela Que todo grunge Tem que ter, né? E mais caveira O que mais tem Aqui é caveira Ali na frente Tem uma Loja de alívio Que o Bruno Adora Vamos lá Tchau, tchau O que é isso? E lá tem a loja da Vilela também, que todo mundo adora, né? Uai gente, que é a loja da Vilela. E mais loja de camisa, mais tem que é a loja de camiseta. As esferas do dragão. Olha o preço, custa R$320,00. R$590,00 essa maior. R$130,00 pequenininha. Isso Roberto, eu não mostro nada direito não. As varinhas do Harry Potter. Não, eu vou ter que virar a câmera para vocês irem direito isso. Eu acho isso para filmar, mas eu preciso. Gente, olha a quantidade de coisa que tem do Harry Potter. Olha, para quem gosta de Naruto, eu não gosto de Naruto, mas quem gosta? Bottom? Dá para completar a casa inteira com Bottom. Essa loja é uma loucura para quem gosta. Eu falei, eu não vou entrar em nenhuma loja para filmar. Vou filmar só de fora, mas eu não consigo. Eu não consegui. Harry Potter mesmo, nossa, dá para ficar louca. Pois é. A gente tem as varinhas. Não, eu vi. Deixa eu ver de perto. Olha, tem uma esfera solitária aqui, tadinha. Já sei qual. É sete e quatro estrelas. Meu Deus, eu estou segurando. Pela primeira vez, a varinha do Voldemort. Olha isso, gente, que perfeição. Eu acho que é feito de resina. Não sei. Não sou a melhor pessoa para falar de material de coisas. Meu Deus. Tem a varinha das varinhas também. Deixa eu ver. Ah, do Dumbledore. Quanto custa, moço? Dá 150 reais, Carla. Olha, gente, 150. Super barato. Ah, não. Já testar, né? É, vamos testar. Vamos testar. Ela me escolhe. Meu Deus. Meu Deus. Eu não posso vir aqui. Tem camiseta de jogo? Eu queria uma do MyCry. Olha, tem uma camiseta de Hogwarts. Quanto é essa camiseta do Unifício? É vermelho. Isso. Quanto é essa camiseta do Unifício? Eu tô entre MG. Eu acho que é. Eu tô entre MG. Deixa eu dar uma olhada na MG. Porque ele é mago, mas ele é alto. Quanto é? Quanto tá? 35, Carla. Vou levar ela. Gente, olha essa camiseta. Até eu que não gosto de Unifício. Amei. Ela tem glitter. Tem. Ela tem glitter. Ela tem glitter. Ela tem glitter. Vou levar de presente aniversário pro Bruno já adiantado. Já volto. Gente, eu tive que fazer o moço pegar essas esferas pra mostrar de perto. Olha, não é... Eu achei que era de vidro. É de vidro. Ela é. Mas ela é um vidro, parece que emborrachada, né? Olha que coisa mais maravilhosa. E com flash que bate... Essas aqui são as menorzinhas. Elas estão 130. Não é barato, mas tem de colecionador, né? Essas aqui são as médias. Ainda tem maiores que elas. Olha... Não. Isso daqui é pra você comprar. Fazer uma estante de vidro e deixar lá. Essa aqui é um pouco mais cara já. 320. Um pouco não, né? Bem salgadinha. Nossa. Que perfeição. Quer ver? Eu vou te mostrar uma foto. O legal dessa... Dessa esfera. Tem unitário também. Você tira uma foto e olha como fica. Parece de desenho. Pois é. Olha, eu liguei o flash. Olha o tanto que ficou bonito. É assim mesmo. É. Ela parece do desenho mesmo. Nossa, fica lindo demais. Na galeria eu vou dedicar a Fabiola, que é pastel goth. Do jeito que ela gosta. Olha aqui que bonitinho. Um monte de unicórnio e de gatinho. E aí, Bárbara? Não é a cara da Fabiola essa loja? Realmente, gente. Tem muita loja fechando. Que pena. Uma pena. Porque... Galeria do Rock é um... Um ícone, né? Da... De São Paulo. Não é fada. Eu não achei a vila até agora. Olha os funkos, meu povo. Que comem pão com ovo. Olha, mais varinhas do Harry Potter. Tem a... Tem a... Olha, tem a do Dumbledore. Tem a do Draco. Eu acho que é essa. Acho que essa de trás aqui é a do Voldemort. E essa aqui é a do Ron. R$20,00. R$20,00. A outra lá tava R$150,00. Loja de piercing aqui também. Eu tô doida pra colocar um piercing no trago. Só pra colocar esse aqui, ó. De coraçãozinho. Nossa, ignora minha unha. Fica horrível. Olha que bonitinho esse também, de pedrinho. E mais camiseta. Dale camiseta. Muitas lojas fechadas. Infelizmente. Olha só, gente. Que dia que eu vim nessa galeria do Rock. Esse negócio tava vazio desse jeito. Uma loja de discos. Ó. Terceiro mundo. Pena que também está fechada. Eu tô procurando a Vilela Boots. Eu tinha certeza que era aqui. Mas não é. E eu acho que a... A loja que eu falei... Hum. Loja de estatagem aqui, ó. Olha. Mais uma loja fechada. É uma pena, viu? Isso tá acontecendo. E, gente. Estamos em terceiro andar. Reza a lenda que já aconteceram muitos suicídios nessa galeria do Rock. Tanto pulando ali do Parque Central. Quanto daqui do... Dos andares... Dos cantos, né? Dos andares. Tem mais lojas de persico. Nossa. E esses anéis aqui. De caveira. Soco inglês. Bárbara. Boa tarde. Boa tarde. Dê uma olhadinha. Bárbara, você que gosta de soco inglês, ó. Olha. Tem um soco inglês de gatinho lá. Legal. Mais camisetas. Agora eu vou em busca da... Milela Boots pra mostrar pra Bárbara, porque ela me pediu. Mais loja fechada. Gente, eu tô indignada. Tem muita loja fechada. Muita loja fechada. Olha, uma loja de coturnos. Não só coturnos, né? Mas tem bota, tem coturno, tem outras coisas também. Eu tenho essa caneca. Essa aqui. Olha isso. Eu quero essa. Opa, alternativas. Lá, né? Esse vlog vai ficar uma bosta, porque eu esqueço de vlogar. Esqueço de falar e sai andando por aí. E fica por aí. É, fica assim, né? Gente, vocês vão ter que me aguentar falando em todas as lojas de Screams, assim. Porque eu sou apaixonada com o piercing. E eu paro mesmo. Olha, mini guitarras, pra quem gosta de guitarras. E as pessoas estão me olhando de cara feia, porque eu tô gravando a cara delas, sem fingir com o sentimento. Gente, agora eu vou desligar um pouco a câmera, porque eu vou ter que subir uma escada e vou atrás da vilela. Eu não tô achando aqui. Acho que eu tô do outro andar. Gente, olha essas bolsas. Olha essa bolsa aqui. É uma versão grande da minha bolsa do Jack. Olha que lindas, meu narizinhos. Muitos, muitos, muitos funkos, muitos funkos. A 89 reais. Olha o Nitsukamander. Quem mais eu conheço daqui? Papadonaut. Eu conheço mais um monte. Um monte de placa interessante. Mais um monte de funkos. E mais um monte de funkos. De quem é esse? Olha o Strange Twins. Batman. Que bonitinho. Que absurdo. E o moço é do Naruto, ó. Eu tô nerviando, porque eu entro com a câmera na cara deles. Aqui a gente tem uma loja de disco muito rara. Porque eu acho que, hoje em dia, dificilmente vocês encontram discos por aí. Hum, tem até um cheirinho de coisa antiga, sabe? De disco. É essa que ganhou, mini Funko. Olha, mini Funko. Olha só o Demon Gorgon do Strange Twins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha só. nervosa. Toda trabalhada no vinil. Ah, eu tenho uma dessa. Gente, eu namoro essa bolsa. Já deve ter uns dois anos. E olha o tanto que ela é linda. Quanto é essa bolsa, moça? 280. Mas ela é muito, muito maravilhosa. Muita camiseta de flanela. Os grunge de plantão. Essa parte do blog aqui é dedicada à Bárbara, que pediu pra eu passar aqui. Não vou entrar na loja porque ela sabe o motivo do porquê eu não vou entrar na loja. Mas a Vila tem cada coturno um mais maravilhoso que o outro. Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. Não com esse salto. O meu salto é normal. Ah, ali, ó. O de cima. Igualzinho o meu. Esse primeiro ali. Eu queria muito ver aquela boca de salto ali de quarto. E olha, gente. Pra quem gosta de de cinto. Cinto de bala. Então é isso, meu povo. Eu acho que eu mostrei tudo que de interessante que tinha aqui. Tem mais andares pra cima. Tem mais uns dois andares pra cima. Mas confesso que eu estou com preguiça de subir lá. Porque é igual aqui embaixo. As lojas são quase todas iguais. E pra lá não tem escada rolante. Eu teria que subir escada normal. Eu estou com preguiça. Mas... Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até mais. Tchau, tchau, tchau.